Oi, gente! Hoje eu estou num cenário diferente, que é a minha cozinha, como vocês podem ver, porque eu ensinar a vocês como eu faço o karaage, que é o frango frito muito famoso aqui no Japão e muito gostoso também. Então, primeiro, eu vou pegar... eu peguei duas coxas de frango. Eu descongerei, né, porque eu guardo em pacotinho assim. Então eu vou cortar ele no pedaço que você queira que o seu frango frito for. Mas aqui no Japão é bem aleatório, você faz do tamanho mais ou menos assim. Nós vamos cortando bem aleatório e a casca você deixa. Se você não gosta de casca, você pode tirar, né, claro. Mas aqui no Japão, normalmente, é parte com a casca não. Vou colocar um pouco de alho. Pode ser o tanto que você quiser que tenha gosto de alho. Vou colocar um... assim. Depois vou colocar o gengibre. Um pouquinho. Eu coloco o mesmo tanto que o alho. Vamos colocar sal. A gosto, né. Pibinca. A gosto também. E agora, vamos misturar. Misturando bem, vamos deixar por 10 minutos aqui. Pra ele pegar mais o gosto. Agora é a hora de lavar o que você usou. Enquanto tá... Vamos colocar o óleo na panela também e eu vou usar o óleo de uvas. Que faz bem pro corpo também. Aí você coloca um tanto que venha afundar pelo menos até o meio do frango. Bom, gente. Eu deixei mais de 10 minutos porque eu quis que o frango ficasse quentinho e acabado de fritar quando meu marido chegasse. Então eu esperei até dar 30 minutos antes dele chegar. Que agora eu vou começar a fritar. Então eu vou esquentar o óleo. E agora vamos colocar o katakuriko. Que é amido de milho. Aí você vai colocar até ele ficar branquinho. Não tem medida exata. Você mistura pra ver o tanto que vai precisar. Tem que cobrir todo o frango. Vou comer um pouco. E aí depois de ficar um pouco marronzinho. Tipo assim. Não precisa ficar totalmente marrom. Porque ele já está pronto. E enquanto vai fritando ali. Vou preparar o outro prato. E os rachitos. Aí você pode colocar a maionese também. Pra comer com o frango. Que fica gostoso. Ou do jeito japonês. Você pode colocar um pouco de vinagre. Pra dar um azeirinho. E colocar tsui. Fica gostoso também pra comer com o frango. Fica gostoso também. Fica gostoso também. Fica gostoso também. Fica gostoso. Fica crocante por fora Então foi isso gente Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Muito obrigada por terem assistido E façam na sua casa também Porque é muito gostoso E é isso, até o próximo vídeo Tchau